A Morpho restaura ecossistemas tropicais, criando florestas que aumentam a biodiversidade, sequestram carbono e oferecem benefícios ambientais e sociais. A solução da Morpho é única, não apenas pela sua tecnologia avançada, mas também pelos seus métodos e técnicas científicas. Etapa 1. Diagnóstico Nosso processo sempre começa com um diagnóstico abrangente, usando análise por satélite, drone, no solo e em laboratório. Essa primeira etapa nos ajuda a projetar cada um de nossos projetos de restauração, desenvolvendo um plano de plantio inteligente, adaptado a cada um dos terrenos que restauramos. Etapa 2. Planejamento Antes de plantar, nossas equipes planejam e preparam cada etapa para saber onde, quando, o que e como plantar. Etapa 3. Plantio Uma vez que nossas cápsulas de sementes são criadas, a próxima etapa é sua dispersão. O plantio baseado em drones da Morpho oferece três grandes vantagens. Primeiro, eficiência. Podemos plantar sementes até 100 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais. Segundo, precisão. Este método nos permite plantar no momento perfeito, oferece mais adaptabilidade e permite um plantio em fases. Essa abordagem também imita processos naturais, acelerando a regeneração dos ecossistemas. Finalmente, acessibilidade. Os drones tornam possível plantar em áreas perigosas ou inacessíveis. Embora fundamentais para a nossa solução, os drones não são os únicos protagonistas dos nossos projetos de restauração. A Morpho envolve atores locais na coleta de semente, preparação do solo e monitoramento do solo, garantindo o envolvimento deles durante todo o processo. Esse emprego é uma solução, entre outras, para promover um senso de pertencimento e sustentabilidade para as iniciativas de reflorestamento a longo prazo. Etapa 4. Monitoramento Finalmente, o reflorestamento não é apenas sobre plantar. Na Morpho, monitoramos nossas plantações para rastrear o armazenamento de carbono, biodiversidade, crescimento das plantas e sucessos da restauração a longo prazo. Nossos clientes e seus stakeholders têm acesso total ao panel do projeto com dados transparentes, imagens e relatórios. Isso permite a gestão em tempo real, otimização e monitoramento dos projetos, aumentando seu impacto e valor potencial. Com a Morpho, você não está apenas plantando árvore, você está restaurando ecossistemas, porque não é apenas sobre o que fazemos, mas o porquê e como fazemos.